Os três sócios da CMM são empreendedores por natureza, né? E o Adalberto viveu a vida de incorporação, a vida dele inteira, dentro da outra empresa que é a qual ele tocou há alguns anos. Então, esse sangue da incorporação ele sempre teve. Então, quando ele veio para dentro, voltou executivamente para dentro da CMM, dentro do planejamento estratégico de 2020, exato, final de 2020, se pontuou a abertura de um braço de incorporação imobiliária. Eles têm um outro braço de incorporação, mas que é na parte de loteamento também. Eles são sócios de uma empresa 50%. E dentro do planejamento estratégico estava iniciar o desenvolvimento da parte de incorporação imobiliária residencial dentro dessa faixa do SPPE que eu citei um pouco mais cedo. Então, dentro desse desejo, pelo conhecimento dele, sabedor que a incorporação demanda obras mais planejadas, obras ainda mais tranquilas de serem executadas, ele nos convidou e aceitamos um convite realmente bem desafiador, porém trabalhar do lado de gente competente é sempre mais fácil. E iniciamos essa nossa trajetória com esses projetos que nós estamos desenvolvendo desde que chegamos na CMM. Perfeito. E qual é a nossa previsão agora para esse ano de 2023? O que nós temos aí na esteira dos lançamentos? Bem, em 2022, nós já tivemos um... Nós estamos em pré-lançamento de um condomínio de casas, que é o Vila Solis, lá no Eusebio, super bem localizado. É um empreendimento que traz um conceito um pouco diferente daqueles grandes condomínios, onde nós estamos privilegiando o espaço de onde a pessoa vai morar, onde ela vai poder usufruir da melhor forma a sua área de lazer privativa. Então, esse condomínio já está em pré-lançamento. Foi agora em setembro, nós estamos aí nesses três meses de pré-lançamento. Isso foi em 2022. Em 2023, nós já temos dois produtos a serem lançados agora nesse primeiro semestre. Deve sair um agora finalzinho de janeiro para fevereiro e o outro junho, julho, no mais tardar, podendo ter um terceiro empreendimento no final do ano, lá para novembro. E em 2024, já adiantando, nós já temos um outro lançamento para ser realizado também lá por abril. Essa informação é importante, principalmente para o corretor de imóveis, que vai virar o canhão aí para a CMM, já tem esteira de produto até 2024. Então, Pedro, fala para a gente, o segmento, que você falou do segmento SBPE, é o foco da CMM em corporações? A CMM, nós nascemos buscando, vamos dizer assim, a grosso modo, esse foco, sim. Vamos dizer assim, 70%, 80% dos nossos produtos estarão voltados para essa faixa de produtos, de preço, uma tipologia parecida. Porém, nós estamos diversificando, eu até estou tentando arranjar um nome, que eu até brinco, que seria um SBPE Premium. Eles vieram com o Econômico Premium, não é econômico, ele é um padrão médio para médio-alto, de alguns produtos, principalmente esse que vai ser lançado agora em julho, que é tipo uma, vamos dizer assim, uma linha de produtos que a gente está criando internamente na empresa para eu poder replicar em vários locais, onde eu exijo uma localização mais privilegiada, porque serão produtos melhores elaborados, para que eu também possa diversificar um pouco. Também estamos olhando, fora o SBPE tradicional, esse nosso SBPE Premium, alguns outros produtos, tipo nicho, coisas mais específicas, mas que não será o nosso, ele vai ser mais uma questão de oportunidade. Entendi. Um terreno muito bem localizado, com um produto super interessante, que você veja que a pesquisa indique que ele realmente tem boa liquidez, a gente também irá buscar esse tipo de produto. A ideia é ter uma esteira e também mantermos os nossos condomínios de casa também no Eusebio, nós iremos vendo o mercado conseguindo absorver, a gente buscando produtos diferentes do que está sendo trabalhado lá dentro do Eusebio.